Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu vim aqui para ensinar para vocês a minha nova finalização. Mas antes de tudo já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal da Farquili e ativa o sininho aqui ó, para quando eu enviar vídeo novo você ser notificado porque tem vídeo novo toda semana, toda terça e toda sexta. E me segue no meu Instagram também, viu? Se não me segue, tô chateada. Bom, a finalização de hoje consiste em uma tigela, uma bacia. Se chama Método da Bacia, que é essa aqui, a nossa amiga companheira. Eu aprendi no Instagram, eu vou deixar os créditos certinho aqui na legenda, é uma finalização das gringas e eu quis aprender aquilo. Aí eu procurei em português e tinha alguém fazendo em português, não tinha ninguém. Então sim, eu tive o trabalho de tentar traduzir assim, fiz uma tradução meia boca. Por isso até hoje eu não descobri quem criou essa finalização. Mas eu vou deixar aqui embaixo o Instagram onde eu aprendi a fazer essa técnica, tá bom? Queria muito deixar os direitos devidos à pessoa, mas eu não descobri, gente, quem foi. E desde quando eu comecei a finalizar o meu cabelo assim, muita gente notou diferença por conta da definição. Gente, eu tô com cachos por todos os lados. Tanto faz se é aqui em cima, se é aqui no meio, se é embaixo. E vocês notaram também que a textura do meu cabelo tá muito mais hidratado. Ele tá, ó, cara de que é cortado a cada três meses. Só que não, já faz um ano que eu não corto meu cabelo. Então as pontas estão bem ressecadinhas, eu tenho ponta dupla, tripla. Agora bora começar, gente. Tinha que te falar. Vamos lá aprender a fazer essa técnica. Tchau. Pronto, bora começar aqui nosso método da tigela. Essa finalização maravilhosa que tá fazendo muito efeito no meu cabelo. Tô deixando bem definido. Quando eu entrei no banheiro, a primeira coisa que eu fiz foi lavar. Lavei com a linha Color Curse da Soul Power. Usei o shampoo dele. E em seguida apliquei a máscara. Color Curse também, da mesma linha. Aí depois que eu apliquei a máscara, eu retirei todo o excesso do produto. E aí, quando a gente vai aplicar o condicionador, que é pra selar as cutículas, você não espreme a água do cabelo pra aplicar o condicionador. Só que você não vai fazer isso. Você não vai espremer a água. Você vai deixar o seu cabelo lá do jeito que tá. Que é esse jeito aqui, ó. Tá vendo que a água tá escorrendo? Faz de conta que eu tô aqui no banheiro, tá? Lembrando. Aí, quando o cabelo tá escorrendo, você pega a sua tigela, encaixa aqui, segura a água que tá escorrendo. Aí o próximo passo que você vai fazer é aplicar o condicionador, como eu disse. Só que não é qualquer condicionador. Você tem que usar um condicionador 100% liberado, 100% vegano. Por isso que eu tô usando a linha da Soul Power, porque ela é maravilhosa. Ela é livre de qualquer coisa que possa fazer mal. E hoje eu tô usando o Waze Mix, que é um creme multifuncional da Soul Power. Ele tem várias funcionalidades como condicionador e como creme pra pentear. Só que eu vou usar ele como condicionador, entendeu? Pega uma quantidade normal, como se você estivesse no banheiro mesmo. E você aplica no cabelo assim, ó. Apertando. Que é pro produto penetrar no fio. Enquanto eu aplico o condicionador, eu já aproveito pra ir, ó, desembarassando o cabelo. Pra ele não finalizar todo bagunçado, sabe? Depois que eu desembarassei meu cabelo, agora eu começo a espalhar essa água com o condicionador por todo meu cabelo, toda a regiãozinha, ó. E aí eu começo a fazer esse movimento aqui, ó. Aí você se pergunta, mas por que, Ney, ficar apertando assim o tempo todo? Esqueceu que a nossa fibra é cacheada, ondulada, cresce? Ela é enrolada e quando você faz esse movimento, você ajuda o seu cabelo a absorver os nutrientes do condicionador pra água penetrar no nosso cabelo. E isso ajuda muito, mas muito na hidratação do cabelo. Vocês vão ver a diferença. Agora o próximo passo é pegar o creme para pentear ou ativador de cachos. Eu vou usar esse da mesma linha que eu usei pra lavar meu cabelo e pra hidratar. Vou pegar pouco creme, ó. Isso aqui já é o suficiente, ó, tá vendo? E vou espalhar pelo meu cabelo assim, ó. Apertando também. Vou pegar um pouquinho de água e um spray e espalhar aqui um pouco pelo meu cabelo pra eu ter certeza que o creme de pentear tá uniformemente espalhado aqui pelo meu cabelo. E agora eu vou usar o gel, que é o gel que ajuda os cachos a durarem mais. Vou usar este gel aqui, Curly Gelatina, da Soul Power também. Gente, esse gel é maravilhoso. Esse aqui já é o meu segundo pote pra vocês terem uma noção do quanto que eu tô usando ele. Ele tá novinho, ó. Peguei uma quantidade assim, que é normal eu usar essa quantidadezinha aqui, ó. Espalho com muito cuidado aqui do meu cabelinho pra não desmanchar os cachos que estão formando, ó, tá vendo? Eu venho e já vou apertando. Caraca, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tá formando muito o cacho. E aí eu vou pegar só um pouquinho também de água aqui no spray pra me ajudar a espalhar essa gelatina de forma uniforme. Aplicar água com borrifador é muito melhor porque você espalha água legal aqui e usa por que quantidade? Aí a água que tá escorrendo aqui no balde você não desperdiça, você devolve de novo aqui pro cabelo. Aqui não tem desperdiço de produto, entendeu? E continua apertado. Aí agora eu vou apertar até sair o máximo de água possível pra eu já seguir pro próximo passo. Agora que eu espremi todo o resto de produto e água aqui pro meu cabelo, eu vou vir com uma touca de banho dessas de plástico. Pode ser qualquer uma, gente. Por exemplo, eu tô usando essa aqui, ó, que ela é daquelas descartáveis. Eu tô usando ela pela segunda vez, gente, porque eu vou usar até o elástico dela estragar. E aí eu vou encaixar o meu cabelo aqui dentro dela. Eu acho que a minha touca descartável aqui, gente, já deu o que eu ia cuidar. Eu vou pôr uma outra aqui só pra segurar ela, tá? Pronto, agora sim! Aí depois que você colocou a touca, deixa agir por 20 minutos. Aí enquanto passa os 20 minutos, você aproveita pra lavar o seu corpo, tirar todo produto que tiver em você, lavar o rosto, se secar, veste uma roupa. Porque lembrando pra vocês, esse processo se faz no banheiro. Você leva sua tigelinha pro banheiro e faz lá. Pra vocês terem ideia do tanto de água que eu usei, foi esse tantinho aqui, ó. Tá vendo que não é muito? E aí eu deixo essa touca pra quê? Porque o cabelo aqui, durante 20 minutos, vai absorver cada produto, vai absorver a água também. E é isso, gente. Pra passar os 20 minutos, eu vou ficar aqui conversando com vocês, pode ser? Olha a bagunça que ficou! De pingozinho de água. Mas isso aqui, gente, é porque não é pra ser feito no quarto, poxa. Eu trouxe pra cá só pra mostrar pra vocês. Aqui é a água que sobrou com produto, ó. Tá vendo que não desperdiçou quase nada de produto? Ah, gente, essa técnica é maravilhosa, meu Deus. Depois que eu descobri, mudou minha vida. Ah, e muitas de vocês têm dúvidas em relação aos produtos da Soul Power. Porque como alguns nomes são em inglês, vocês ficam confusas, eu vou explicar mais ou menos pra vocês os produtos para cada tipo de curvatura. Desde ondulado a crespíssimo, entendeu? Para cabelo ondulado, a Soul Power tem essa linha aqui, que é a Curly Definition. Eu não sei falar inglês bonitamente, mas é esse aqui, ó. Tem o creme pra pentear e tem a máscara hidratante. E aí, pra cabelos cacheados, é essa linha aqui, ó. Você pode só olhar aqui pro lado, ó, que você consegue ver, ó. Curvatura 3ABC, cacheados. Mostra tudo na embalagem, entendeu? E o creme pra pentear. Para cabelos crespos, tem o creme pra pentear também, ó. E a máscara. E aqui é a linha para cabelos crespíssimos, que é o 4B, 4C. Aí tem o spray reestruturador, que eu uso, por sinal, e é maravilhoso. Tem a gelatina, tem o creme pra pentear e tem a máscara. A São Paulo escreve na embalagem que o produto é indicado para o cabelo cacheado, cabelo crespo, só para ajudar vocês. Mas não quer dizer que os outros produtos de outro tipo de cabelo não vai dar certo pra você. Porque, por exemplo, eu uso o produto dessa linha aqui, ó, crespíssimo. E dá super certo no meu cabelo, gente. O que vale é você testar. Deu pra entender um pouquinho, matei a curiosidade de vocês. Pronto, passou 20 minutos. Vou soltar meu cabelinho aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que meu cabelo tá um pouquinho mais seco. Ele não tá tão molhadão como é que tava no começo, porque ele absorveu, entendeu? Não tá nem pingando, ó. Talvez você olhando assim, você pense, cara, isso vai dar errado, vai dar errado. Olha só como é que tá isso aqui. Relaxa. Vocês verão quando secar. Aí agora você pega uma camiseta de malha, ou o tecido que você gosta de usar pra secar o seu cabelo. Isso aqui é um short meu, por sinal. Aí eu venho assim com muito cuidado e aperto só pra retirar o excesso, pra não ficar pingando na roupa. Cura, segura, segura, segura. Aí solta. Aí agora é só deixar o cabelo secar. Se você gosta de usar o difusor, você pode usar, mas eu vou deixar secando naturalmente. Aí quando ele estiver totalmente seco, eu vou voltar aqui, tá, gente? Aí eu vou trocar de roupa também, porque essa minha aqui deu uma leve molhada. Até já. Pronto, tô aqui de cabelo sequinho. Deixei secar aqui, ó. Dei encostei nele, ele tá do jeito que tava. Secou, tá aqui. Troquei de blusa, né, porque aquela ficou toda velada. Eu lembro que a primeira vez que eu testei essa finalização, enquanto tava secando, né, tava úmido, eu pensava, cara, isso vai dar errado, vai dar muito errado. Por exemplo, eu não sou acostumada a ver meu cabelo secando daquele jeito, mas quando seca, literalmente, que você vê que os cachos ficam de um jeito inexplicável. Aí assim que seca, eu faço o quê? Eu vou atrás de cachos que fica grudado, porque é muito normal. Como a gente tá ali amassando, alguns cachos emendam. Tipo, olha só, isso aqui virou uma minhoca de cachos. Aí eu venho e vou abrindo, ó. Tem outro aqui, ó. Eu vou abrindo assim de boa, com delicadeza pra não gerar atrito, nem desmanchar os cachinhos. Aí agora eu começo a amassar pra soltar mais os cachos. Gosto de enfiar a mão assim debaixo da raiz pra dar aquele volumezinho assim, ó. Até aqui na frente pra ele soltar mais aqui da raiz. E pronto, gente. Esse é o resultado da nossa finalização da tigela. Como vocês podem ver, formou cachinhos por todos os lados de formas iguais. E o melhor disso tudo é que o cabelo fica muito leve. Muito. Porque você finalizou daquele jeito, apertando, com muita água, diluindo tudo com água, gel, creme de pentear, condicionador. O cabelo fica leve, não fica pesado. Então isso é bom pra quem tem cabelo longo, como o meu, que tá quase ficando aqui longo, né. Ele tá, ó, parecendo uma nuvem, de tão leve. O cabelo fica muito hidratado, muito brilhoso. E pronto, espero que vocês tenham entendido a utilidade dessa bacia na nossa finalização. Pra ajudar vocês, eu vou fazer um videozinho de um minuto dessa finalização pra botar no meu Instagram. Que aí vocês assistem rapidinho e já entendem, tá? Eu vou deixar aqui o meu arroba. Aí vocês me seguem lá que já já eu posto. Amanhã ou domingo eu posto... Me seguem no Instagram, ok? Que aí você vai ficar por dentro de quando eu postar. Um beijo pra vocês. Façam essa finalização em casa. E se fizerem, me marcam, tá? Com a hashtag. Me marcam também em cima, assim, parquei. Tchau, gente! Tchau, gente!